Olá, meus pequenos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é sexta-feira e a nossa aula é de... Alguém sabe? Ética! Muito bem! Nós vamos falar hoje sobre algo que a gente vem falando há alguns dias, tá certo? Que são os direitos da criança. Isso mesmo. Toda criança tem muitos direitos. Mas o direito que eu vou falar hoje, eu acho que ele é o mais importante de todos. Porque é através dele que a criança tem acesso a todos os outros direitos. Quais foram os direitos que a gente já falou? Me digam aí. Direito à alimentação, isso mesmo. Ah, o que mais? A saúde, isso. Ah, o que mais? Me conta só mais um, só mais um. A educação. Muito bem! Mas o direito que eu vou falar hoje, que é muito importante, é o direito de ter uma família. Toda criança tem direito a uma família. Isso mesmo. E como eu disse a vocês, é tão importante, tá vendo? Porque é através da família que vai... Que a criança vai ter acesso a todos os outros direitos. Isso que a gente já vem vendo há um bom tempo. Não é verdade? É mesmo. Vamos ver agora alguns tipos de família que a gente já viu. Mas vamos ver novamente alguns tipos de família que existem por aí. Algumas famílias são compostas de pai, mãe e filhos. Outras são de pai e filhos. Outros de mãe e filho. Tem família também com avós e filhos. Olha aqui que tá no nosso livrinho de ética. Estão vendo? Existem também crianças que vivem em orfanatos. É verdade. Que não tem nem o papai nem a mamãe. E vivem em orfanatos. Aí o que acontece? Outras pessoas que têm muito amor e carinho a oferecer. Vão lá, falam com o juiz. O juiz autoriza. E aí eles levam essas crianças pra casa. E constroem uma família. E dá uma família pra essas crianças. Que ela tem direito também. Na verdade? Isso mesmo. E não é porque essas crianças foram adotadas. Que a família é menos importante que as outras. De jeito nenhum. Toda família é muito importante. Por isso que temos que respeitar. E uma coisa que temos que respeitar também. É a família do coleguinha. Às vezes a família do coleguinha é muito grande. Temos que respeitar. Às vezes é uma família menor. Também temos que respeitar. Temos que respeitar todas as famílias. Isso porque o importante é ter muito amor e carinho. E essa família vai ensinar toda criança a como ser. Vai nos ensinar o que é certo. Vai nos mostrar o que é errado. O que é errado não podemos fazer. Vai nos ensinar a oferecer carinho. A respeitar o próximo. A amar o próximo. Porque é assim que o papai do céu quer. Não é verdade? Isso mesmo. Agora eu quero saber de vocês. Vocês se identificaram com alguma dessas famílias? Conta aqui para mim. Tia. A minha família é assim, assim, assim. Vocês vão fazer um lindo desenho. E vão mandar para mim. Que eu quero ver como é a família de vocês. Está certo? Queria saber também de vocês. Se vocês conhecem outro tipo de família. Que eu não falei aqui. Eu falei de algumas. Mas posso ser que eu não tenha falado de todas. Vocês conhecem alguma que eu não falei? Conta para mim. Está certo? Além dos pais. Do papai. Da mamãe. Dos filhos. Existem outras pessoas que podem fazer parte da família também. Que podem morar com a gente também. Que são tios, tias, avós, primos, podem morar com a gente também. Conta para mim se tem alguma outra dessas pessoas que eu falei que moram com vocês. E se não tem quem eu falei tem outra pessoa. Fala para mim também, está certo? O importante, gente, é a gente se amar. É a gente respeitar a nossa família. E agradecer ao Papai do Céu pela família que ele nos deu, não é verdade? Isso mesmo. Agora, que tal a gente ouvir uma música sobre a família? E aí, vocês gostaram da ideia? Então se prepara e solta o som, DJ. Família, família, papai, mamãe, tia, família, família, almoça junto todo dia. Nunca é essa mania, mas quando a pinha quer fugir de casa. Precisa de escola, não tem a pôr, filha de família, se não casa. Papai, mamãe, não dá nem custo. É isso aí. Eu acho que papai e mamãe conhecem essa música e vão mostrar para vocês em casa, tá certo? É uma música muito engraçada e que vocês vão se divertir bastante ouvindo ela em casa com a família de vocês, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E eu espero vocês na próxima, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!